Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a apresentação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, do resultado do pente fino nos benefícios do Bolsa Família. Vamos acompanhar. O Tiago é o secretário responsável pelo Bolsa Família. A palavra do Tiago. Bom, boa tarde a todos, a todas. Ministro, secretário de Antílio Bocano, presidente da Caixa Gilberto Órbio, prazer. Senhoras e senhores jornalistas, todos presentes, prazer estar aqui com vocês para a gente apresentar um pouquinho do trabalho que foi desenvolvido em parceria pelo Ministério do Desenvolvimento Social, pelo Ministério do Planejamento, INSS, Casa Civil, Ministério da Fazenda, CGU, com grande apoio da Caixa. É um trabalho que se inicia, então, por favor, Carol, um trabalho que se inicia em junho de 2016, com a edição de uma portaria pelo ministro Osmar Terra, onde o grupo de trabalho interinstitucional, com o objetivo de sugerir o aperfeiçoamento de rotinas de verificação em consistências e qualificação das bases de dados do Ministério foi instituído. A partir do momento em que essa força-tarefa do governo foi montada, para olhar com calma as bases de dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Bolsa Família, nós tivemos a oportunidade de definir de maneira conjunta, então, a metodologia, as bases de dados, as informações que nós necessitávamos para realizar o maior cruzamento de dados da história do programa Bolsa Família. Vocês conhecem o programa, um programa que, por si só, já é gigantesco, todos os números do Bolsa Família são muito significativos, estamos falando de quase 14 milhões de famílias atendidas pelo programa, em torno de 47 milhões de brasileiros, e essas bases do Bolsa Família e do Cadastro Único, foram cruzadas com outros registros administrativos do governo federal que nos permitiam identificar qual a situação econômica e social de grande parte das famílias do Cadastro Único e do programa. Só para vocês terem uma ideia em termos de números, então, nós fizemos o batimento com um total de seis bases de dados, o Registro Anual de Informações Sociais, a RAIS, que nos permite verificar uma série de informações, mas, principalmente, a situação do mercado de trabalho, benefícios previdenciários, como da totalidade do mercado formal de trabalho. A base que nós tínhamos naquele momento era a base de 2014, então, nós optamos por inovar, fazendo pela primeira vez no programa Bolsa Família o batimento com o CAGED. O CAGED é o Cadastro de Registro de Informações de Emprego e Desemprego, que nos permite ver o fluxo de entradas e saídas do mercado formal de trabalho. Então, a gente olhou mês a mês as contratações que estavam acontecendo no mercado formal de trabalho e as demissões que estavam acontecendo no mercado formal de trabalho e comparamos isso com as informações das famílias do Bolsa Família. Fizemos também o batimento com o nosso sistema de controle de óbitos, o SISOB. O SISOB já é um batimento que a Caixa faz regularmente para o programa Bolsa Família, mas nós voltamos a fazê-lo com a base completa do SISOB, na tentativa de identificar ainda algumas falhas nesse batimento, ou para atualizá-lo, e fizemos o batimento também com o registro de todos os benefícios previdenciários. Então, todos os indivíduos que recebem benefícios previdenciários no Brasil, nós confrontamos isso com a base do Cadastro Único e do Bolsa Família. Um registro de mais de 36 milhões. Você vê que são bases efetivamente gigantescas que foram trabalhadas. Uma outra inovação foi o batimento com o SEAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos. Também uma inovação onde a gente pega os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas do governo federal, com a base de 1,4 milhões de pessoas, e também com a base de 100 NPJs, 100 NPJs ativos. Então, são as pessoas jurídicas, as empresas, microempresas, empreendedoras individuais, que têm CNPJ na tentativa também de identificar informações relativas a estes procedimentos. Simultaneamente ao batimento que o grupo de trabalho estava fazendo, e aqui eu tenho que reconhecer o trabalho feito pela Caixa Econômica Federal e pela Controladoria Geral da União, que foram as instituições que efetivamente colocaram a mão na massa e fizeram esses batimentos, a partir das metodologias colocadas. O Tribunal de Contas da União e o Tribunal Superior Eleitoral também estavam fazendo o batimento, que é o batimento de doadores de campanha, cruzando as informações de doações eleitorais com as informações do Cadastro Único e do Bolsa Família. Então, esse foi o esforço de batimento que fizemos durante os últimos três meses, quatro meses. Não é um processo simples, é um processo bastante complexo mexer com bases desse tamanho e chegar a conclusões que realmente sejam seguras e que nos permitam não só trabalhar em torno dos números, mas agir no sentido de aperfeiçoar o programa, o Cadastro Único e os programas sociais do governo federal. Só tentando mostrar para vocês o que foi feito para ver a complexidade desse procedimento. A gente confrontou nome por nome, CPF por CPF, NIS por NIS, todas as chaves possíveis, identificando quem eram as mesmas pessoas que estavam nas bases. Então, onde tinha algum beneficiário do Bolsa Família, alguém do Cadastro Único que estava na base do INSS, na base do SEAP, na base do CAGED ou na base da RAIS? Nome a nome, pessoa por pessoa. Aí identificamos qual era a renda que estava neste registro administrativo. Pode passar. Identificamos qual era a renda que estava nesse registro administrativo. E confrontamos com a renda declarada no Cadastro Único. A partir desse confronto, a gente identificou quais eram as informações que nos permitiam dizer que existia algum indício de subdeclaração de renda no Cadastro Único. Só para os que não estão acostumados, o Cadastro Único é um cadastro feito com apoio das prefeituras, da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal, onde as informações são autodeclaradas. Então, nós estamos confrontando a autodeclaração feita na ponta com os registros administrativos do Governo Federal. E verificamos isso nome a nome, colocamos isso... Se a renda era diferente, a declarada e a identificada no registro administrativo, nós colocamos a renda do novo registro administrativo e recalculamos a renda de cada uma das famílias do programa. Claro, então, foi recalculada a renda a partir das informações do registro administrativo e do Cadastro Único. E, por fim, temos, então, o conceito da renda familiar per capita, que é muito importante para garantir que essas famílias tenham o perfil do programa Bolsa Família. Quais foram os números que nós chegamos? São 469 mil benefícios cancelados já na Folha de Novembro. Isso significa 3,35% da Folha de Pagamentos do Bolsa Família, 469 mil benefícios cancelados, por subdeclaração de renda. E teremos 654 mil benefícios bloqueados por indício ou provável subdeclaração de renda, mais 4,7% da Folha. Então, nós vamos ter repercussão imediata na Folha de Pagamentos de novembro do programa Bolsa Família de 7,8,5% dos benefícios, uma parcela sendo cancelada e uma parcela sendo bloqueada. Os bloqueios são feitos para que a família tenha oportunidade de nos mostrar ou nos comprovar que a informação que nós identificamos no registro administrativo pode ter algum erro, pode ter uma defasada, pode ter algum problema que precise ser atualizado. Então, os bloqueios podem ser revertidos, os cancelamentos também podem ser revertidos, mas é um processo mais complexo de identificação de possíveis falhas no batimento dessa magnitude ou de atualização das informações necessárias. Junto com isso, nós vamos ter a convocação de 1,4 milhão de famílias do programa para que façam a sua atualização cadastral. que nós identificamos algum indício, não é um indício que significaria a exclusão da família do programa, mas nós acreditamos que essas famílias precisam atualizar os seus cadastros, elas permanecem com o perfil do programa Bolsa Família, mas elas precisam atualizar os seus cadastros para que a gente tenha certeza que a informação do cadastro único é a situação atual dessa família no que se refere à renda. Junto com isso, nós tivemos também a repercussão do batimento do Tribunal Superior Eleitoral com o Tribunal de Contas, uma informação já anunciada pelo Ministério, com o bloqueio de 13 mil famílias que apareceram, então, com membros da sua família como doadores de campanha eleitoral, e que, portanto, também estamos dando a oportunidade para que essas famílias nos digam se efetivamente foram doadores ou não, se não foram, a informação será encaminhada para o Ministério Público Eleitoral para as providências cabíveis, que o problema está lá na utilização do CPF do beneficiário do Bolsa, se foram, aí a gente quer saber se a renda que está no programa é compatível com as doações que efetivamente foram feitas. Então, nos permite também fazer este tipo de identificação. Só para reafirmar aqui alguns dados, essa seleção de o que é cancelado, o que é bloqueado, e o que tem que ser melhor investigado, que vai ser feito agora com esses 1,4 milhões de famílias em janeiro, o recadastramento, é relativo a um valor que está... vamos dizer assim, um valor que não estava oculto na autodeclaração. Se são valores maiores do que meio salário per capita, que é a base do cadastro único, o cadastro único cadastra todas as famílias que têm como renda meio salário mínimo para baixo. As famílias do Bolsa Família têm um valor de R$ 85,00 per capita para baixo. Então, acima do meio salário mínimo per capita, que é a base do cadastro único, foi cancelado. Se a pessoa tem acima disso, foi cancelado. Se fica entre meio salário per capita e os R$ 85,00 per capita do salário mínimo do Bolsa Família, é bloqueado para o pessoal se explicar, para ver o que está havendo, como foi bloqueado também o do Tribunal Superior Eleitoral, aquela lista que nós enviamos para o tribunal, que foi cruzada junto com o tribunal de doações. Esse pessoal também tem que se explicar o que pode ser cancelado ou não. E quem está abaixo do valor mínimo do Bolsa Família, mas que não está batendo os dados, tem informações que não fecham, que são essas 1,4 milhões de famílias que vão ser melhor avaliadas a partir do recadastramento em janeiro. Então, nós temos um número de 1,123 mil famílias agora, que param de receber o recurso agora, podendo ter um outro número significativo em janeiro. Mas nós vamos todo mês agora passar o pente fino. Então, vai ser uma ação regular do Ministério. Antes levava um ano, dois anos, para ter uma ideia. Agora, nós estamos antecipando os dados com uma base de dados maior. Na verdade, nós temos sete níveis de batimento, sete pontos diferentes de informação para bater, para cruzar os dados. E temos mais três que nós estamos trabalhando para ter em breve. Então, nós temos a RAIS, temos o TSE, temos o CAGED, o SISOB, o CIAP, o CNPJ, o KINIS. E estamos trabalhando agora para ter, ainda não temos, quem declarou, quem não declarou o Imposto de Renda. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo junto ao Ministério da Fazenda, que ainda não se completou. Aliás, o KINIS ficou também nessa nova leva. E as Forças Armadas também. Nós não conseguimos cruzar os dados ainda com as Forças Armadas. Os municípios, muitos municípios, não todos, talvez também não seja a maioria dos municípios, eles não atualizam os dados dos funcionários. Então, isso é objeto de uma próxima medida nossa, obrigando as pessoas, pelo menos os municípios que têm, recebem recursos do Bolsa Família, onde vão recursos do Bolsa Família, a terem esse cadastro dos funcionários municipais atualizados. Que quem faz a triagem, quem recebe a informação e trabalha com ela, é a base municipal. Então, nós temos que ter essa forma de cruzamento. Então, em números gerais, isso dá um valor entre os bloqueados e os cancelados, de R$ 2 bilhões. Tem aí a lâmina? Somando os dois, dá R$ 2,450 mil, mais ou menos. R$ 2,450 milhões de reais. É claro que esses que estão bloqueados, muito provavelmente, alguns vão conseguir se explicar, outros não vão conseguir e tal, então não vai ser esse valor todo. Mas, no mínimo, R$ 1 bilhão de reais está sendo cancelado esse mês, de repasse de recursos para a Suamina. Não porque... O objetivo é separar o joio do trigo, é quem realmente precisa ter acesso ao programa. Quem não tem, quem não entra na faixa prevista para o programa, não deve receber recursos do programa. Então, esse é que é o objetivo desse... é organizar, depurar, controlar melhor o gasto que é feito com o programa. Então, eu acho que são essas as informações básicas para a gente começar o debate com vocês. Pode continuar, Tiago. Deixa o Tiago terminar e a Adele fica com a palavra primeiro. Rapidamente, só falar do processo, então, de outros resultados que nós tivemos nesse período. O grande objetivo, então, é reduzir o prazo para a identificação de subdeclaração. Já existiam batimentos que eram feitos pelo programa, pela CGU, pelos órgãos de controle. O que nós queremos agora é transformar esses batimentos num processo rotineiro, a partir da experiência que tivemos, para poder identificar de maneira mais rápida possíveis inconsistências dentro do programa. Nós estamos... Já fechamos alguns acordos de cooperação, estamos fechando outros, também no sentido de melhoria e aperfeiçoamento da gestão, com o acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Tribunal de Contas, mas também com a Polícia Federal, na identificação de padrões, caso existam, caso a gente identifique padrões de desvio, aonde a informação, o problema não seja individualizado, mas seja em uma localidade, ou que tenha alguma referência que exija uma atuação policial. Nós queremos trabalhar, e já tem a determinação do ministro para que nós façamos isso, com cruzamentos mensais prévios à concessão, que o histórico do programa é fazer o batimento após a concessão. O que nós queremos fazer agora é o batimento antes da concessão do benefício Bolsa Família, e é um trabalho que nós vamos ter que desenvolver ainda, toda a lógica de sistemas, junto com a Caixa Econômica Federal, para dar apoio para isso, e também disciplinar o uso do Cadastro Único, para que as melhorias que nós estamos fazendo no Bolsa Família tenham reflexo em todos os programas que utilizam o Cadastro Único, ou seja, uma repercussão para além do programa Bolsa Família, mas para todos os programas, não só os federais, mas os programas estaduais e municipais que utilizam o Cadastro Único como base hoje. Uma outra inovação será a criação da obrigatoriedade do CPF, é um instrumento importante de controle para fazer esse batimento com outros registros administrativos, mas também é um instrumento de inclusão dessas famílias, uma vez que o CPF hoje é um número de identificação muito importante para acesso a políticas públicas, programas sociais, para bancarização, para microcrédito e para tudo. Por fim, nossos desafios de ampliação dos cruzamentos, mais bases nós queremos trabalhar, desde que sejam realmente bases qualificadas importantes para evitar maiores confusões. Nós queremos trabalhar de maneira automatizada e aperfeiçoar a nossa estratégia de comunicação para ampliar o conhecimento das regras do Bolsa Família e do Cadastro Único pelos beneficiários do Bolsa Família, mas não só por estes, por todos aqueles cidadãos que precisam ou devem estar no Cadastro Único para acessar as políticas sociais. As demais informações, ministro, são relativas aos estados e municípios. Passamos agora, passamos no decorrer... Vamos passar rapidamente o mapa. Então, quando a gente coloca os números de bloqueio por estado, esse é a informação... Não, desculpe, por capitais, por cidades, municípios, essa é a informação que nós temos. O município de São Paulo é o município que tem o maior número de benefícios bloqueados. Agora, é importante lembrar, vocês veem que todos aí são capitais, então, são as cidades mais populosas e também que têm um maior número de beneficiários. Então, é um número absoluto, é importante, mas ele deve ser olhado de maneira criteriosa. Por favor. Se a gente coloca por percentual, então, qual é a proporção de benefícios bloqueados por município, você vê que a lógica já se inverte. Em vez de nós trabalharmos com os municípios maiores, o que aparece é exatamente os municípios de menor porte, porque um, dois, três cortes no município que tem 15, 20, 30 beneficiários do Bolsa Família faz grande diferença. De qualquer forma, também é uma indução, uma informação importante que nós temos no sentido de aperfeiçoar a nossa fiscalização e observar a gestão municipal de alguns casos para poder aperfeiçoar a estrutura na ponta. O mapa, se a gente coloca aí, isso, então, as áreas mais claras aí, a gente pega o grande quantitativo de municípios que têm até 10% dos seus benefícios bloqueados, são 5.200 municípios, mais ou menos, que estão nesse percentual até 10%, e nós temos o mais escuro ali, são os 42 municípios que têm mais de 15% dos seus benefícios bloqueados por conta da estrutura de fiscalização. Se nós olharmos o número de cancelamentos, vocês veem que o número absoluto é mais ou menos o mesmo, aparece ali São Gonçalo, só no meio das capitais, mas também é um efeito dos grandes municípios, que tem um efeito maior quando a gente olha o número absoluto. se olharmos o número relativo, mais uma vez, municípios de menor porte, mas que também, é claro, nos indicam aí a necessidade de observar melhor a gestão municipal destes municípios. O mapa, por fim, agora acabando de verdade, a gente tem o verde, os 4.149 municípios, que têm menos de 5% dos seus benefícios cancelados por essa estrutura, 53 municípios não tiveram nenhum cancelamento, e, no extremo oposto, os 11 municípios que têm mais de 15% dos seus benefícios cancelados, onde o impacto, então, do ponto de vista relativo, será um pouco maior. Acho que essas... As informações estaduais também estão aí, estadualizadas, estão aí disponibilizadas no material das senhoras e dos senhores. Acho que não cabe uma leitura mais detalhada sobre isso. Vocês vão ter uma ideia de que, em números absolutos, os estados do Norte e Nordeste têm, proporcionalmente, têm números absolutos mais. Mas, proporcionalmente, a população, o número de benefícios e a população do Bolsa Família são os estados do Sul, quando entra na proporção, são os estados do Sul que têm mais. Por que isso? Porque os estados do Norte e Nordeste, principalmente o Nordeste, o Nordeste tem a metade das famílias do Bolsa Família no Brasil. Eles têm números maiores, bem maiores, mas a atividade econômica, a dinâmica da economia, no Sul, é maior do que no Nordeste. Então, a probabilidade de alguém ter uma renda maior no Sul e estar usufruindo, de alguma forma, do Bolsa Família, também é maior a probabilidade. Por isso que no Sul, quando entra na proporção, Sul, Sudeste, tem mais, uma proporção maior, quando é em números absolutos, é no Nordeste, no Norte, que é maior o número. Vocês vão ver, quando vocês forem ver aí, é o cálculo por estado, do número de famílias por estado. Então, é uma... é por isso que nós fizemos o mapa, até para se ter uma ideia melhor. Esses municípios que vocês viram ali, liderando a proporção, em geral, são municípios pequenos, portanto, não é um número muito grande de famílias por município. Mas, quando vai para cidades maiores, ou estados maiores, por Maranhão, tem 60% da população no Bolsa Família. Então, é claro que aparece um número, em números absolutos, aparece mais. Eu acho que, não sei se o Beltrame quer falar alguma coisa, nosso presidente da Caixa, aqui, eu queria, de público aqui, agradecer o trabalho da Caixa Econômica Federal, na gestão aqui do Gilberto A, que eu acho que foi grande parceira nossa, como todos, o Ministério da Transparência também foi, mas a Caixa tem um papel muito relevante, muito especial. E o Ministério do Planejamento, foi um esforço conjunto, o que nos serviu também para unificar a linguagem. Cada uma dessas instituições tinha um relatório, vocês devem ter visto, tinha relatório do Tribunal de Contas, depois tinha relatório do Ministério Público, relatório da transparência. O que nós estamos fazendo, de alguma forma que nós conseguimos, foi unificar uma base única, uma linguagem única agora de todos, todo o governo federal sobre esse assunto, que vai nos permitir continuar e acelerar esses cruzamentos agora para garantir que o programa, pela importância que ele tem, que ele também não seja contaminado por uso inadequado do dinheiro público. Então, eu acho que esse é o grande objetivo. Deve sair em breve um decreto também, listando as questões ainda que são mais, os gargalos que são mais importantes para a gente poder... Mas, em nenhum momento, em nenhum momento, houve redução dos programas sociais. Na verdade, nesse governo, nós, inclusive, em junho, reajustamos em 12,5% o valor do Bolsa Família, porque estava dois anos sem reajuste. Então, em junho, até porque a inflação foi mais de 20%, a inflação, principalmente dos alimentos, em dois anos, começou a... Porque o Bolsa Família, na verdade, é aquelas famílias que estão no limite da pobreza extrema. Então, elas... Esse recurso é para comer. A diferença entre pobreza e miséria, ou pobreza extrema, é a capacidade daquela família de pôr comida na mesa, para repor o que ela consome no seu trabalho, no seu dia a dia. Se ela não consegue nem fazer isso, ela está na miséria, ou está na pobreza extrema. Então, nesse limite, o Bolsa Família veio para segurar isso. Se ele fica dois anos sem reajuste, ele já não segura mais. Então, esse recurso do Bolsa Família é um recurso importante, foi reajustado, não há nenhum gesto, nenhum direcionamento do governo federal para acabar com o programa, para tirar benefícios sociais. E sim, até para dizer o seguinte, nesse programa, está quem realmente precisa, quem não está, está saindo do programa. É para aquelas pessoas que realmente precisam. Tem que ter foco, como outros programas, como outras áreas de transferência de renda, também tem que ter. Mas essa especial, o Bolsa Família, pelo tamanho que ele tem, são 14 milhões de famílias, nós temos que ter essa preocupação com ele também. Então, acho que... Eu acho que talvez, só para facilitar o entendimento do que, em números absolutos, dos cancelamentos, bloqueios, e de quem vai atualizar cadastro, os cancelamentos são daquelas famílias cujo somatório da renda, dividido pelo número de membros da família, dê uma renda superior a R$ 440,00 para cada membro da família. Esses são os cancelados. Os bloqueados são aqueles que têm renda entre R$ 170,00 e R$ 440,00. E os que vão para a atualização cadastral são aqueles que têm renda até R$ 170,00, de acordo com o cruzamento com as bases de dados. Acho que isso fica mais fácil. Então, vão ser atualizados os cadastros aqueles que, com o cruzamento, nós chegamos até R$ 170,00. Eles, teoricamente, podem estar dentro do Bolsa. Aqueles que têm entre R$ 170,00 e R$ 440,00 estão bloqueados. As pessoas vão ter que demonstrar que têm uma renda abaixo de R$ 170,00. na verdade. E aqueles que foram cancelados de plano são aquelas famílias cujos indivíduos têm uma renda de R$ 440,00 ou mais para cada um dos membros por mês. Acho que fica mais simples de entender. Um dado importante é que essas famílias que foram listadas, que foram detectadas como foi bloqueado ou foi cancelado, elas têm que procurar lá o seu CRAS, o seu atendimento local, para poder explicar, de repente, convencer de que não é bem isso, mostrar, comprovar se que a renda não é essa, até para a gente poder continuar. Outras coisas que nós estamos fazendo, só para fechar o raciocínio, é também procurar aumentar a possibilidade dessas famílias terem renda própria. Então, tem outro programa que está caminhando junto, que é um programa de inclusão produtiva, que deve ser anunciado agora, mas nós já estamos fazendo algumas coisas andarem, que é um programa que não só avisa que essas famílias possam ter uma renda, como as famílias do Bolsa Família terem carteira assinada. Inclusive, nós estamos reforçando uma ideia que já tinha dentro do programa, mas que não estava clara, que não estava muito difundida, de que quem tiver carteira assinada vai continuar recebendo o Bolsa Família ainda por um período, para a pessoa não ficar com medo de assinar a carteira e perder o Bolsa Família. E, a partir do momento em que ela parar de receber o Bolsa Família, o cartão fica hibernando, ele vai poder ser reativado assim que ela perder o emprego, automaticamente. Então, isso é para desfazer muitos lugares. Hoje, uma das importantes causas de informalidade no emprego é o Bolsa Família, porque as pessoas têm medo de perder, de conseguir assinar a carteira e ir para o emprego e perder o Bolsa Família. Então, ela procura um trabalho informal para poder manter a sua renda. É uma ação que nós estamos fazendo junto com outros estímulos, até estamos pensando e estamos trabalhando em parceria com grandes empresas da tecnologia da informação para criar até startups para os jovens do Bolsa Família na tecnologia da informação. E estimular microempreendimentos, estamos trabalhando com a ideia também de dar um fundo de aval para o microcrédito. Então, tudo isso, agora em novembro, nós vamos anunciar também como um pacote para a inclusão produtiva. E junto com isso também tem o programa Criança Feliz, que é um programa que está começando agora com alguns estados e municípios para cuidar das crianças pequenas dentro, filhas do programa do Bolsa Família, fazer um acompanhamento intensivo dessas crianças para que elas tenham um desenvolvimento melhor, apoiar as famílias para que elas proporcionem a essas crianças um desenvolvimento melhor nos primeiros anos de vida, que isso vai ter um impacto futuro muito importante no desenvolvimento da escolaridade, na capacidade de ter uma renda melhor que a dos seus pais e de ajudar a família a sair da pobreza. Clássio. Délis. Délis, Bernardo Caran, do Portal G1. Eu tenho duas questões, na verdade. Primeiro, só esclarecer, esse valor de 2,4 bi é no ano, no período de um ano, qual que é essa economia? Esse é um valor anualizado, que daqui para frente vai ser um valor do ano, que seria gasto num ano com essas famílias. E a segunda coisa, só para ficar claro, como essas pessoas que são afetadas devem proceder? Elas vão ser comunicadas? Vai chegar mensagem, carta? Qual é o prazo que elas têm para dar os esclarecimentos? Bem, a comunicação às famílias se dá tanto, nesse caso aí, se dará por extrato bancário, então as famílias que tiveram benefício bloqueado, ao tentarem sacar, serão comunicadas que tiveram benefício bloqueado, qual é o motivo do bloqueio e qual o procedimento que devem ter, basicamente, é procurar a gestão municipal do Cadastro Único do Programa Bolsa Família para atualizar as suas informações, munidos de todas a documentação possível para comprovar a sua real situação. Então, é importante que tenham em mãos carteira de trabalho, informações relativas a vínculos que podem ter sido perdidos nesse período. Mas a informação se dará no momento de saque, a partir do bloqueio do benefício. várias famílias têm também acesso ao aplicativo da Caixa Econômica Federal, onde eles já acompanham qual é a situação do seu benefício. Então, ao acessarem o aplicativo, também serão comunicadas de que este benefício está bloqueado ou cancelado, o motivo disso ter acontecido e quais são os procedimentos que devem ser tomados. O prazo de revisão de cancelamentos de bloqueios é de três meses. Agora, o bloqueio significa que, enquanto não for informado, o benefício permanece bloqueado, portanto, não pode ser sacado, obviamente, e no final deste período, se a informação não for dada corretamente ou se a atualização cadastral comprovar a informação administrativa que nós temos, o benefício é efetivamente cancelado. eu queria saber se a soma desses bloqueados e suspensos, cancelados, ela equivale, até que ponto equivale a esses que terão que se recadastrar em janeiro. A outra coisa é, os que estão com o benefício bloqueado ou cancelado, uma vez comprovado, vão receber retroativamente, uma vez não comprovado, esse dinheiro entra como na contabilidade de vocês, porque nós estamos no fim do ano e o que vocês não gastam depois não podem gastar. Reduz o orçamento, como é que é, o que faz com esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, esses dois bi economizados, entre aspas, com esse pente fino. se puder continuar perguntando. E sobre o TSE, a gente passou uma vergonha com alguns números que foram anunciados pelo TSE e depois a pobre coitada da pessoa era vítima de um erro de contabilidade, de leitura de número, etc. Os senhores estão confiados nesse número do TSE em relação a falcatruas no Bolsa Família ou precisa passar um outro pente fino para não cometer injustiça? E a última pergunta, deixa para outro dia. Eu acho que o Tiago pode responder uma parte, mas eu queria... Nós não cancelamos, por exemplo, os 13 mil doadores de campanha pelo TSE, não cancelamos, só bloqueamos para eles explicarem. a grande maioria na nossa percepção podem ser pessoas que estão tendo o CPF usado, que é o que a gente tem detectado mais, que essas pessoas ou têm algum erro ou têm... Todas elas vão ser comunicadas e vão ter a oportunidade de se explicar e ser resolvido. Acredito que a imensa maioria vai ter uma explicação razoável e nós não queremos prejudicá-los, se eles foram vítimas, inclusive, de uso do seu CPF, mas vai propiciar uma investigação para ver quem é que está usando esse CPF, quem é que fez essa... cometeu esse delito. Em relação aos recursos, os recursos são usados dentro da área... serão usados dentro da área social e também para abrir para a entrada de mais pessoas que estão na fila de espera para dentro do programa. Não há nenhuma perspectiva de prejudicar ou de... A ideia é focalizar em quem precisa, realmente precisa do programa e deixar quem não precisa fora do programa. Tiago, não sei se quer dar alguma... Só um esclarecimentozinho para ficar bem claro. bloqueio. O benefício bloqueado, ele fica... Ele continua sendo depositado na conta da família, ele só não pode ser sacado. Resolvido o problema de bloqueio, a família saca os retroativos, sem nenhum problema em relação a isso. Não resolvido o problema e levando a um cancelamento, esses recursos voltam para o governo federal, são estornados, então, e retornam ao governo federal para o programa Bolsa Família ou para uma redistribuição. Volta no saldo do Ministério do Desenvolvimento Social. Os benefícios cancelados, eles não são sequer pagos, então, não existe nem a contabilidade de gasto, ele é simplesmente cancelado naquele período, então, não existe novos pagamentos em relação a isso, portanto, não há que se falar em estorno de valores. A última coisa é que são três grupos diferentes, a gente não está falando de soma de grupos, um grupo é o de cancelados, um grupo é o de bloqueados, e o terceiro grupo é o que é convocado para atualização cadastral dentro dos valores já colocados pelo secretário Alberto Beltrame. Então, os convocados não são a soma dos bloqueados versus cancelados, dá quase a mesma coisa, mas são números diferentes, na verdade, é um grupo de cancelado, um grupo de bloqueado, e o terceiro grupo é o de convocados para atualização. A gente está falando de dois milhões de famílias, dois milhões ao todo. O cancelado, se ele conseguir demonstrar que a nossa informação está incorreta, está imprecisa, ele poderá voltar. Agora, é mais difícil, porque é uma renda per capita acima de R$ 440,00. Então, é muito, pouco provável que ele consiga demonstrar isso, a não ser que a informação que nós tenhamos é que ele tivesse emprego num determinado momento e imediatamente após o pente fino ele tenha perdido o emprego, por exemplo, e perdido essa renda. Isso é possível. Então, ele vai demonstrar com a carteira de trabalho e vai ver isso. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante dizer em relação à entrada de novas famílias. Ela não é uma entrada como acontecia até agora, até recentemente, que era no piloto automático, mesmo com inconsistências cadastrais, muitas vezes. A entrada de agora em diante ela passa pelo pente fino prévio, ou seja, as pessoas, elas vão, esse processo de cruzamento de informações, ele vai ser feito com aquelas que já estão no Bolsa, mas aquelas que são candidatas, que estão na lista de espera, vão passar pelo pente fino prévio. Ou seja, se elas tiverem, por exemplo, uma pessoa tiver uma renda superior ao previsto no Bolsa Família, já não entra na metodologia que se usava até agora, era possível entrar e ela só era excluída um ano depois. Nesse momento, a gente está fazendo um pente fino prévio e um pente fino mensal para antecipar a focalização, digamos assim, do programa. Importante, Nélio, isso é uma inovação. Respondendo a tua pergunta, não vai ser retirado, esses recursos não saem da área social, eles vão ficar dentro do Ministério, vão ser usados, inclusive, para incluir novas famílias. Porque está assamentado. Não, não há corte. Boa tarde, ministro. Dalton Serra, repórter do SBT, aqui na frente. São duas pequenas dúvidas. Do número de bloqueados, 654 mil, tem 13 mil do TSE dentro desse número ou é mais? Acrescido. E uma dúvida, a convocação é muito grande, de 1,4 milhão, ou seja, isso significa que podem ser cancelados muitos outros benefícios também. Se isso, de fato, e qual é o principal problema dessa convocação? Qual é a principal falha? E se isso, de fato, pode acarretar em um cancelamento tão grande? Afinal de contas, é 1,4 milhão, é muito grande. Essas são informações não contraditórias dentro do cadastro das pessoas. Basicamente, declaração de renda. É. Esses que estão sendo chamados para atualização cadastral, eles aparecem nas nossas bases de dados com uma renda diferente daquelas que eles declararam, mas ainda elegíveis ao Bolsa. Então, por isso que eles não são nem bloqueados, nem cancelados. Mas, a gente está chamando para que eles atualizem o cadastro para ver se efetivamente eles são elegíveis ou não. Se eles forem elegíveis, eles se mantêm no Bolsa. Se não forem elegíveis, eles serão um benefício cancelado. É basicamente uma checagem de batimento de informações entre renda autodeclarada e renda real, que a gente consegue verificar principalmente pela inclusão dessas pessoas no mercado formal de trabalho. Então, por exemplo, alguém que declare, vamos tomar um exemplo hipotético, eu chego num CRAS, num município, e digo, meu nome é fulano de tal, meu CPF é tal, eu sou desempregado e tenho renda zero. Isso entra no cadastro desse jeito. Na metodologia anterior, a gente só conseguia, o sistema só pegava esse sujeito dali a um ano, porque ele entrava, digamos, em janeiro, e o cruzamento que a gente está fazendo mensal agora só era feito em dezembro, ou no início do ano. Então, ele ficava um ano inteiro recebendo benefício sem ser elegível. Com esse cruzamento, agora, a gente pega imediatamente. Ele subdeclarou renda antes mesmo de ele entrar no sistema, antes mesmo de ter concedido a Bolsa, ele, nós vamos pegar a informação, por exemplo, do Caged. Ele vai me dar se ele está empregado, se ele está desempregado, ou se ele tem uma pensão ou algum benefício do INSS, por exemplo. Ou se ele tem uma empresa, que é o cruzamento do CNPJ. Então, a qualificação da informação do ponto de vista de declaração, é declaração real que eu consigo checar com base de dados versus a autodeclaração de renda. Porque nós tínhamos, em várias situações, pessoas que, por uma série de circunstâncias, declaravam uma renda menor ou até mesmo zero. Diziam, não, eu não tenho renda nenhuma. No entanto, a gente consegue identificar nessas pessoas que a renda existe, e, às vezes, é bastante superior àquela autodeclarada. Esse é o objetivo principal do Pentefino. Só para facilitar o raciocínio, é como no imposto de renda. Nós autodeclaramos a nossa renda e depois vem o Pentefino. É uma... Que pega a inconsistência. Que pega as inconsistências. Você tem que explicar. É aquele processo todo que vocês conhecem. Aqui tem um agravante que suspende o pagamento, até para a empresa, para a gente entender melhor o que está acontecendo. Ministro, à sua esquerda aqui, Felipe, da Rádio CBN. O senhor falou que, de fato, o objetivo é fazer até com que mesmo outras pessoas que pleitem o benefício possam ter acesso. Há uma estimativa de quantas pessoas estão nessa lista de espera, quantas podem ser atendidas em razão já, pelo menos, desses cancelamentos e bloqueios aqui e o que podem vir a ocorrer? Olha, esse ano já foram, eu acredito que por volta de 800 a 900 mil pessoas incluídas no Bolsa Família durante esse ano, que estavam em filas de espera. Agora, o que nós estamos fazendo é uma novidade, nós não só vamos incluí-las, mas serão, o pente fino vai ser feito previamente, quer dizer, a pessoa vai se cadastrar e a gente faz o pente fino. Então, eu não sei qual é o número, hoje não dá para precisar desse número, mas uma parte dos recursos que serão economizados agora, que serão poupados agora, vai ser para para entrar as pessoas que estão precisando. Eu acredito que em um período de crise, como nós estamos vivendo, de desemprego, a dinâmica desses dados é muito forte, eles vão mudar mês a mês, vai aumentar o número de pessoas que estavam empregadas num mês e que estão desempregadas no outro. Tudo isso nós temos que detectar e esses recursos vão ser usados também para prover isso. Tem gente que vai estar no Bolsa Família, vai deixar de estar e tem gente que vai porque melhorou a sua renda e uma grande parte estava sem precisar do Bolsa Família, vai precisar do Bolsa Família. Então, esse recurso vai ser usado para isso. Eu acho que tem um dado que é interessante para demonstrar que o Pente Fino tem o objetivo fundamental de focalizar o programa e de não de economizar recursos da área social. O orçamento do ano que vem para o Bolsa Família é superior ao de 2016. nós estamos tirando um bilhão de um bilhão dois bilhões de reais mas esses dois bilhões continuarão no orçamento e terão um acréscimo em 2017 que permitirão ampliar o número de famílias e eventualmente até discutir o reajuste como foi feito em junho deste ano. O reajuste deste ano foi muito acima da inflação. Poderá ser também o ano que vem dependendo dessa focalização funcionando bem acho que pode ser. A última pergunta para a pessoa para a gente fazer um fecho. Ministro, sou Luisa do Estadão. Eu tenho uma pergunta em relação ao impacto econômico. Você já tem alguma estimativa de quanto impacto vai ter já na folha de novembro? Eu queria também que o senhor explicasse um pouquinho melhor de novo que eu não peguei muito bem a explicação. Por que os estados do sul apareceram ali na lista de benefícios bloqueados e cancelados nos números relativos? O senhor explicou um pouco sobre a dinâmica da economia. Eu queria entender um pouquinho melhor. Tudo indica que nos estados onde a renda per capita da população é maior, onde há maior atividade econômica, há probabilidade maior de uma pessoa ter uma renda maior do que aquela declara, do que num lugar onde todo mundo está, num nível de pobreza maior. Então, eu acho que esse é um fator. Pode ser que tenha até em alguns lugares um cadastro mais bem feito, isso aí, eu não vou entrar nesse mérito porque não quero cometer injustiça, mas, para mim, como é um fenômeno em grande escala, eu acho que ele tem a ver com São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 400 mil famílias. Ver como é que esse negócio de taxa, como é que essa questão da taxa é relativa. São Paulo tem 40 e poucos milhões de habitantes, têm 400 mil famílias no Bolsa Família. O Ceará tem 5 milhões de habitantes, tem 1 milhão de famílias no Bolsa Família. Então, a proporção... Agora, em relação aos 400 mil de São Paulo, tem uma taxa maior do que do Ceará. Então, nós estamos falando em... Quando for para números absolutos, o Ceará vai ter uma redução maior. a mobilidade econômica das famílias é maior em regiões em que tem a economia mais aquecida. As chances de conseguir um emprego em São Paulo são maiores do que no interior da Paraíba, por exemplo. E a pessoa pode conseguir um emprego e não declarar. e não declarar aí, que é pego. Sobre o impacto para novembro... Nós vamos ter de cancelamentos 1 bilhão, 1 bilhão e 25, está aí um... Anualizado. Já anualizado, ou seja, 85 milhões de reais. Já para novembro. Novembro. E o bloqueio é um pouco mais do que isso, mas esse dinheiro vai estar depositado só bloqueado. Então, de retirada da folha, mesmo 85 milhões já em novembro. Anualizado, vai dar um bi.